Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz o tie-dye no sapatinho de crochê. Isso mesmo, o sapatinho de crochê. Tá todo mundo usando, todo mundo fazendo, roupa, calça, camiseta. Eu já vi até em bode de bebê. E aí eu vim e fiz no sapatinho de crochê. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. Esse foi o primeiro que eu fiz, porém não ficou assim tão bonitinho, né? Mas dá pro gasto. Essa sandalinha já tem no canal, tá? Ela é a sandalinha Malu. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês, caso vocês queiram fazer. Esse foi o primeiro que eu fiz. Depois fiz uns testes aqui num sapatinho velho que eu tenho aqui que eu fiz de molde, né? Fiz uns testes aqui. Depois de tudo ter feito os testes, eu fiz no All Star branco. Olha isso, gente. Eu estou apaixonadinha por esse All Star. Muito ficou uma graça. Muito lindo. Claro, né, meninas? Não está assim perfeito, perfeito, igual de uma loja. Mas tá imitando bem, né? Assim. Aqui escorre um pouquinho, mas é imperceptível. Acho que é assim que fala. Aprendi a falar. Se vocês olharem assim, ó, não dá quase pra ver muito, né? Mas consegui deixar a parte como se fosse a borracha, assim, branca. De 100%, ela ficou 90% branca, né? E eu fiz ele e estou apaixonada. Esse aqui é o All Star de 12cm. Também já tem no canal, tá? Ele em 12cm, 9 e 10, se eu não me engano. Mas assim, meninas, qualquer modelo aqui do meu canal, você pode estar fazendo o tie-dye, acho que é tie-dye, nele. É só você fazer ele com linha branca, pra você estar podendo fazer o tingimento. Então, vamos lá, meninas. Vamos ver o material que vai precisar pra estar fazendo. Meninas, ó, eu vou utilizar também uma blusinha velha minha, que é pra forrar, pra não sujar a minha mesa, né? Mas vamos lá, eu comprei quatro tintas, as primárias, porque com essas três cores aqui, você consegue fazer o verde, né? O roxinho, o laranjado, que são as cores primárias. E comprei esse rosa, que é aquele rosa pink, né? Aqui na câmera não dá pra mostrar, mas vou estar mostrando um número pra vocês. O rosa, o número dele é 537, o amarelo, ele é 504, o azul, 503 e o vermelho, 583. Praticamente, aqui eu fiz com as cores primárias. Azul, amarelo e o vermelho, não utilizei o rosa. Esse aqui, pra mostrar pra vocês. Já nesse All Starzinho aqui, eu utilizei somente esses três, tá? O amarelo, o rosa e o azul. O azul com esse rosa, ele dá um lilás bem suave, eu vou estar mostrando pra vocês aqui. Então, como eu vou estar fazendo o outro pezinho desse aqui do All Star, eu vou estar utilizando essas três cores aqui. Ela é aquela tinta de tecido, acrylex, que a maioria usa pra estar pintando fralda, pano de prato, né? Eu li aqui atrás, ela não é tóxica e ela é solúvel na água, ela desmancha na água e ela pode ser lavada após 72 horas, né? O que mais que eu vou precisar? É, cotonetes, tá? Eu peguei uns três cotonetes pra estar utilizando. Tampinhas de garrafas, porque aqui dentro que eu vou estar misturando a tinta. Água, tá? Água, água, temperatura ambiente. Um pincel, tá? O pincel é pra facilitar, pra mim tá molhando, pra poder tá tingindo. Por quê? O sapatinho, ele tem que tá úmido. E aí, meninas, como eu não quero manchar essa parte branca aqui, eu procurei deixar ela seca. Então, eu terminei de fazer o sapatinho, eu não vou borrifar ele pra moldar agora. Eu vou tingir primeiro. Ah, Yara, eu tô fazendo um sapatinho aqui e ele eu vou fazer tudo. Vou fazer na borracha inteira. Então, você pode umedecer o sapatinho, moldar e tingir normalmente, tá? Então, vamos lá na preparação. Eu não sei de dizer, meninas, que você vai precisar de alguma coisa pra auxiliar, pra tá mexendo, diluindo. Aqui eu utilizei uma tampinha de caneta. O primeiro que eu vou fazer pra mostrar pra vocês é o lilás, é o tom do lilás, tá? Então, eu vou pegar aqui na tampinha, antes de pôr a água, eu vou pôr uma quantidade de tinta rosa. Olha, pra vocês verem como é pouquinho que eu tô colocando, ó. É pouquinho, porque você vai... Você vai fazer bem pouquinho. Não vai precisar de muito pra tá tingindo. Como o sapatinho é pequeno, então, você vai precisar de pouca, né? E outra dica que eu dou, meninas, é que quando vocês forem fazer, vocês fazem a coloração dos dois pezinhos. Pra não acontecer de ficar com tonalidade diferente. Aqui eu vou arriscar, né? Pra ver se vai dar a mesma tonalidade do outro que eu já fiz ontem. Ó, ainda, ó. Você pode ver que o azul, ele é bem mais forte do que o rosa. Então, você vai... Eu dosei os dois na mesma quantidade, porém, ainda não deu um tom de lilás. Então, o azul eu não vou precisar mais, né? Porque vai ser amarelo, rosa e o tom lilás. E aí, eu tô limpando aqui, gente, ó. Tirando o excesso da tinta pra não sujar outro. Nesse pano aqui azul meu, né? Então, eu vou colocar mais um pouco de rosa. Porque eu quero um lilás mais clarinho. Eu não sei se vocês vão conseguir ver com a luz da câmera, né? As tonalidades. Mas é um lilás bem clarinho. Gente, não tem necessidade de você tá comprando a tinta branca. Porque assim, quanto mais água você pôr, mais claro ele fica. Tá? Então, ó. Aqui ele já tá numa tonalidade de um lilás. Né? De um lilás bem bonitinho assim, ó. Então, eu vou tá limpando aqui o pincel, falou. E você vai pôr a água agora. Eu peguei esse aqui que ele tem um biquinho de facilitar. Esse aqui é um medidor. Um biquinho pra facilitar. Então, eu coloquei a água. E vou diluir ele aqui na água, ó. Então, meninas. Ai, 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 ara. Se a mamãe lavar o sapatinho, vai sair? Não vai sair. Porque eu já tinha pesquisado no vídeos aí no YouTube de outras pessoas que faz o tie-dye. Nas tie-dye, tie-dye. Acho que é tie-dye. Nas camisetas. Então, eles falam que acaba não saindo, ó. Ele é um lilásinho, ó. Ele não chega nem ser azul. Tá vendo, ó? A diferença, ó. E aqui, aqui já está pronto. Vou deixar ele aqui. Agora, eu vou fazer o rosa e o amarelo. O rosa e o amarelo é o mesmo procedimento. Você vai pôr a tinta aqui, né? E vai pôr a água. Eu fiz nas tampinhas de garrafa porque é pequenininho, né? E é o que eu tinha aqui no momento. E aí, você vai misturar também. Vai diluir. E aí, você vai diluindo tudinho. Tá? A tinta tudinho. Ela não pode ficar uns pedacinhos aqui. Não está dando para ver, mas quando você estiver fazendo de vocês, né? Vocês vão ver que fica tipo uns pedacinhos. E esses pedacinhos não pode. Você vai diluir. Então, vou diluir também aqui já o amarelo, tá? E aí, eu volto para a gente continuar. Então, meninas, diluir, né? Tá vendo, ó? Diluir eles aqui. E os cotonetes vai servir para a gente estar tingindo, né? Então, aqui, ó. Primeiro, eu vou dar mais uma mexidinha aqui, né? Eu peguei um sapatinho de teste que eu tinha, meninas, para estar podendo fazer, assim, o teste, né? Da tonalidade. Só para mim poder saber também. A cor que ia ficar. Ó. Ficou um lilás bem forte. Vamos ver o rosa aqui. O rosa também está legal. Aqui, a tinta não está penetrando no crochê direito, porque esse sapatinho está seco. Né? Então, ele está seco. Então, ele está... É difícil para a tinta mais penetrar nele. E aqui, o amarelo. Estou dando mais uma mexidinha, né? Ó. Então, está numa tonalidade que eu quero mesmo. Tá vendo? Então, aí, ó. Aqui está os cotonetezinhos. Tá. Você vai pegar aqui o All Star, né? O primeiro lugar que eu vou começar é pela língua. Tá? Por que pela língua? Porque aqui pela língua, se caso eu fizer alguma caca, o cadastro vai estar passando por cima. Tá vendo? E vai estar tampando um pouquinho da caca, do que aqui por fora. Então, vamos lá. Aqui eu peguei o pincel, meninas. Eu vou estar molhando aqui dentro da água, tá? O pincel. Para estar umedecendo aqui essa parte da língua. O que eu vou fazer? Eu vou começar aqui em cima a umedecer com o pincel. Então, dá trabalho? Dá trabalho, gente, para fazer. Mas fica lindo o resultado depois. Estou umedecendo, tá? Não precisa encharcar. Então, eu vou umedecer até nessa linha aqui, ó. No ponto baixo. Aqui. Esse ponto baixo perto da língua, eu fiz aqui as carreiras de ponto baixo. Mas se você faz de ponto alto. Mas se você faz de ponto baixo, né? Você pode fazer aqui, ó. Umas duas carreiras de ponto baixo sem passar essa água. Tá bom? Então, aí, Ara. Como você fez de ponto alto? Eu não lembro se eu mostrei no vídeo se eu fiz de ponto alto, né? Eu acho que eu fiz de ponto alto. Então, aqui, ó. Umedeci e não molhei aquela carreira. Porque a água, ela vai descendo um pouquinho pra esses pontos aqui perto desse bico. Então, meninas, nós vamos procurar concentrar, fazer a pigmentação aqui nessa parte de cima. Não aqui de baixo, pra não escorrer. Eu fiz desse jeito no outro e assim mesmo escorreu pouquinho a coisa. Entendeu? Então, aqui eu vou começar, ó. Vou começar, assim, tingimento na parte do meio, principalmente, né? Ó, você vai fazer o quê? Você vai pegar aqui e vai fazer isso. Vai vir aqui no cotonete e vai escolher aqui os lugares onde você quer tingir. Tá vendo? Ó. Tingir aqui esse pedaço. Um pedacinho aqui. Eu comecei com o amarelo. Bom, meninas, isso aqui você pode tá fazendo de qualquer cor que você quiser, tá? Eu fiz essas três cores porque eu achei mais bonitinho. Né? Ó, o rosa. E o recado que eu dou, né? Vou só relembrar aqui que você tinja os dois sapatinhos no mesmo dia. Porém, pra ficar com a mesma tonalidade das tintas iguais. Aqui eu tô correndo o risco de um ficar mais forte com o outro, né? Mas se ficar, eu vou dar uns acabamentos pra ver se depois eu consigo consertar. Então, agora aqui o lilás. Ó, o lilás eu já vi que já tá mais forte do que o normal, do que do outro sapatinho lá. Então, o que que eu posso fazer? Posso pôr um pouco mais... Opa! É! Transbordou tudo. De água! Olha aqui, ó. Por isso que eu falo, põe um tecido embaixo pra não sujar só a mesa. Né? Então, eu vou molhar aqui do outro lado. Ó, você viu, né? Ficou muito fortão. Mas aqui o cadastro vai fazer o quê? Vai tampar. Não tem problema. Graças a Deus. Se tivesse sido no meio do sapatinho, já ia ficar manchado demais da conta. Né? Então, aqui eu vou jogar um pouquinho de amarelo aqui pra dar uma quebrada. Mas já tá ficando lindo, gente. Olha. Eu não sei. Eu gostei desse trabalho, falar a verdade pra vocês. Né? Ó, e agora aqui já fiz a língua, né? Você vê? Fiz um pouquinho de caca ali no meio. Mas o cadastro vai tampar. E agora nós vamos aqui pra... Ó, já tá descendo aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas a coloração já tá descendo um pouco. Pra aquele ponto baixo. Ou pra aquela carreira de ponto alto que eu deixei sem passar água. Né? Então, aqui, ó. Vocês vão basear como? Nesse, ó. No All Star, quando eu ensino a fazer, a gente passa duas carreiras de ponto baixos aqui, né? Duas carreiras de ponto baixos aqui. Então, nós vamos basear de passar água pra cima deles. Porque a água vai descer, né? Do pincel vai descendo automaticamente. A água desce e aí vai... Já vai umedecendo ele mais leve. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos molhar. Eu fiz por parte. Eu fiz primeiro essa parte, depois a parte do calcanhar, depois a outra lateral. Então, eu vou tá umedecendo aqui em cima, ó. Nas partes dos ilhós. Tá? Ó. Então, eu... Ah, Yara, você vai mostrar só do All Star? Vou. Porque o All Star, eu vi que ele ficou mais bonito, né? Quando eu fiz. E outra, ele exigiu um pouco mais de atenção na hora de você tá fazendo aqui. Pra não tá manchando, né? Cuidado, meninas, na hora que você está manuseando. Manchar na tita. Quase manchei o meu aqui. E aí, eu falei assim, bom, eu acho que ele vai precisar um pouco mais de atenção. Ó, tá vendo? Eu me desci aqui. Então, eu vou começar aqui com amarelo. Eu sempre começo com amarelo. Não sei por quê. Pode começar com outra cor? Pode. Mas eu começo com os amarelos. Ó. Aí, tô manchando aqui. Tá vendo? Aí, aqui, você pode pôr... É, o rosa. E ele vai descer, ele vai invadir depois a tinta aqui pra baixo um pouco. Isso é normal, ele vai descendo, né? Agora, aqui, o lilás. Meninas, se vocês fizerem, tá? Posta lá no meu grupo pra mim ver o de vocês. Grupo Aprendendo Crochê Conharinha Nascimento. Tem na descrição do vídeo, tá? Na descrição do vídeo tem todas as minhas parcerias. Ó, agora aqui a parte do calcanhar. Eu fiquei apaixonada com esse sapatinho. Gente, vou falar pra vocês. É muito lindo. É muito lindo essa tendência. E ainda, no sapatinho de crochê pra bebê, é sem explicação, né, meninas? Eu não sei se tem mais alguém que é apaixonado por esse tipo de arte. Isso aqui é uma arte, né? É, taidei, eu tava pesquisando, significa tingir tecido, né? Ou, tingir tecido não, perdão. É amarrar e tingir, se eu não me engano. O significado de taidei, sei lá se assim se pronuncia, né? Porque eu sou brasileira, então eu vou pronunciar taidai. E aqui, ó, gente, não dá pra ver muito por conta da luz, né? Que eu tenho que pôr aqui pra poder o vídeo ficar bem claro. Mas depois, eu vou tá postando foto, né, no início. Eu vou postar foto no meu Instagram, essas coisas. E quem tiver, me segue, que vocês vão ver com mais facilidade o modelo de sapatinho. Agora aqui, a outra lateral. E na hora de secar, eu vou dar mais uma dica pra vocês. Se vocês tiverem secador de cabelo, se vocês tiverem, né? É bom dar uma secada de cabelo neles, porque daí a tinta, automaticamente, ela aquece um pouco, ela já pega e endurece um pouquinho. Essa tinta aqui, né? Que a gente tá molhando. E, também, se você não tiver o secador, não tem problema. Você vai secar como ele? Você vai deixar ele secar de cabeça para baixo. Por que de cabeça para baixo? Isso vai ajudar com que a água não escorra mais ainda para a parte branca, né? Porque você tira assim. Quando a gente lava a roupa, estende a roupa, você percebe que quem seca primeiro é a parte de cima onde está preso pelo prendedor, né? E a parte de baixo, geralmente, ainda está bem úmida quando você estende a sua roupa. Então, é, funciona desse mesmo jeito, porque nós estamos mexendo com água aqui, né? Então, vai funcionar desse mesmo jeito a parte de secagem. Então, você tem que deixar ele secar de cabeça para baixo, para não correr o risco da água escorrer mais ainda aqui para essa parte branca. Tá certo, meninas? Eu estou amando. Eu acho que ficou na mesma tonalidade do outro. Mas, assim, se não ficou, o que você vai fazer, Yara? Eu vou pegar aquele outro lá e vou dar mais uma manchadinha nele de leves, só para poder chegar na tonalidade mais perto. Mas, para isso, eu vou ter que esperar secar, tá? Para eu poder ver se está ou não na tonalidade. Porque ele molhado, ele parece forte. Quando ele seca, ele dá uma clareadinha. Tá bom, meninas? Então, aqui, ó, o que você vai fazer? Você vai procurar um lugar e vai pôr ele para secar dessa maneira aqui. Tá ok? Você vai procurar e vai colocar ele para secar dessa maneira aqui, de cabeça para baixo. Yara, eu não tenho como pendurar ele de cabeça para baixo. Então, ó, eu vou dar uma dica aqui bem facinho. Você pode pegar uma linha, deixa eu pegar a tesoura aqui, uma linha sua de crochê com a sua agulha. Você vai vir aqui, ó, na parte aqui bem do meio do calcanhar do seu sapatinho, do meio do calcanhar, da solinha do seu sapatinho. Vai passar essa linha aqui para dentro. Ó, vai passar ela aqui por dentro e você vai amarrar ela no varal assim. Você vai amarrar ele no varal desse jeito aqui, tá? Que é para ele secar dessa forma aqui, para a água evitar de descer a água, né? A tinta, a água com a tinta, de descer mais ainda para essa parte branca aqui. Já desceu um pouco mesmo, fazendo do jeito que eu expliquei. Desceu, mas é bem assim, bem fraquinho. Não dá para perceber que está descendo a tinta. E vai ficar do outro jeito. Na foto, creio eu, que vai mostrar mais detalhadamente. Eu vou esperar secar ele para vir mostrar para vocês como é que ficou. Bom, menina, secou, né? Demora um pouquinho para secar, né? Então, eu aconselho que você faça de noite. Dorme e amanhã já vai estar bem sequinho. Ó, ele secou. Aparentemente, ele está bem na tonalidade do outro que eu tinha feito, né? Não dá para ver muito por conta da luz. Mas ele está bem no tom do que eu fiz ontem. Então, graças a Deus, não deu erro aqui, né? Mas o conselho que eu dou, faça os dois no mesmo dia. Ó, ultrapassou um pouquinho bem de leves, mas isso é normal. Eu acho que é porque a água, né, gente? Ela esparrama mesmo. A água é bem difícil de controlar para ela não passar. Mas, gente, está perfeito. Vocês vão ver na foto. Eu já tirei uma foto desse pé para eu ver como é que fica. Ficou lindo, lindo. Agora, depois que ele está seco, né? Eu só burrifei aqui, nessa parte aqui, para eu arrumar a solinha, né? Colocar a palmilhinha e arrumar a solinha. E aí, coloquei os ilhós, né? Eu coloquei o de alumínio, que eu achei que deu o acabamento melhor. E passei o cadacinho. Bom, meninas, como eu fiz esse aqui para bebês, eu acho que os tons suaves é bem, assim, delicado. Mas aí, vai de gosto de cada um, né? Então, eu falo aqui que é necessário, assim, para você estar fazendo esse trabalho bacana. Não precisa comprar todas as cores. Eu acho que você tendo essas quatro cores aqui já é essencial. Vermelho, amarelo, azul e esse rosa aqui, que é lindo, né? Um rosa pink shock. Então, se você tiver essas quatro cores, você consegue fazer várias outras cores. O verde, o laranja, né? Aqui também dá um tom de roxo, né? Bem forte. E, então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se vocês fizerem, né? Poste no grupo Aprendendo Crochê com Iaria Nascimento. Se você assistiu também e quiser deixar aqui no comentário do vídeo, já que você não tem em nenhumas redes sociais. Pode deixar aqui no comentário falando o que você achou, se você gostou, se você vai fazer ou não. E eu quero ver muitos sapatinhos, tá? E daí, lá no meu grupo Aprendendo Crochê com Iaria Nascimento. Então, se você não tá tendo aí nenhuma encomenda, faça, cria e mostre pra clientes de vocês. Então, um beijão, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!